Boa tarde, vereador Marcelo Lanzarim, que preside os trabalhos dessa casa. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde, público também que nos acompanha nessa tarde. Um especial boa tarde também que nos acompanha ao vivo pela TV Legislativa. Senhores, eu gostaria de destacar no meu pronunciamento hoje, inicialmente, a transferência do governo na última sexta-feira, dia 22 de março, dia mundial da água, lá para a intendência do Garcia. Nós tivemos várias ações que foram assinadas lá pelo prefeito Mário Hildebrandt. Nós temos ali algumas imagens, por favor, Ari. Então, aí está a solenidade lá na intendência do Garcia, onde vários vereadores estavam presentes. E gostaria de destacar especialmente a presença do ex-senador Dalírio Beber, que aí está sendo homenageado, juntamente com a sua esposa, dona Eliana, e também o Ayrton Maçaneiro, nosso intendente lá da Garcia, por todos os recursos que ele conseguiu capitanear junto ao governo federal, na época em que foi senador da República, para o grande Garcia. foi excepcional a sua passagem, apesar de curta no Senado Federal, e no seu discurso ainda colocou de que ele espera que os próximos representantes da nossa cidade, a nível federal, consigam superá-lo nesse volume de recursos que o ex-senador conseguiu trazer para a nossa cidade. confesso, senhores vereadores, que acho difícil. Acho difícil porque, apesar do pouco tempo que ele permaneceu no Senado Federal, ele foi um lutador pelas causas da nossa cidade, e, como fruto desse trabalho, a gente pode perceber, com esses recursos importantíssimos, não só para a região do grande Garcia, mas para Blumenau e para Santa Catarina como um todo. gostaria de parabenizar também ao prefeito Mário Wildebrand por essas ações muito importantes lá para o grande Garcia, que foram assinadas também nesse evento, e também destacar, vereadorientes, juntamente também com a presença do nosso presidente Marcelo Lanzarinha, a conversa, como o senhor mesmo destacou no seu pronunciamento, com as empresas, o representante do SIDASC, o secretário de Desenvolvimento Econômico, também o Maia, que é o diretor rural lá da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que ir parabenizar o Poder Executivo Municipal, o prefeito Mário, pela sensibilidade com relação a esse convênio que, novamente, é afirmado entre a Prefeitura Municipal de Blumenau, entre o SIDASC, que fornece um profissional, uma médica veterinária, que também estava lá presente, para que possa fazer essa prestação de serviços às empresas aqui do nosso município. Concedo uma parte ao vereador Yantz Mantão. Vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, o vereador Yantz Mantão. Quero cumprimentar ao líder do governo, que traz esse assunto tão relevante, e V. Exª, o presidente, também participou desse momento solene, dessa assinatura, e aqui destacar realmente o comprometimento que existe do Carlos Maia, mas também não posso deixar de mencionar aqui o grande empenho do nosso chefe de gabinete, o César, que se empenhou, juntamente com o procurador, no sentido de que nós possamos renovar, não somente para um ano, mas para os próximos cinco anos, teremos aí esse contrato assinado, isso dá uma tranquilidade também para os nossos empreendedores, aqueles que possuem no dia a dia a carga tributária, mas encontram uma luz, e que é, hoje, a Prefeitura Municipal. Por isso também quero aqui cumprimentar o prefeito pela sensibilidade e a todos que se envolveram e tiveram a paciência de esperar por esse momento. Incluo as suas palavras ao meu pronunciamento, vereador Ienzi, e também aproveito para parabenizar e agradecer toda a atenção dispensada pelo chefe de gabinete, o amigo César Botelho, e também ao procurador-geral do município, o Júlio, que não me diria esforço para que pudesse ser celebrado esse convênio. Dando continuidade ao meu pronunciamento, eu gostaria também de, no sábado pela manhã, estivemos lá na Intendência da Vila Itopava, prestigiando a posse do nosso querido amigo Leandro Índio da Silva como intendente titular, agora, da Intendência do Garcia, uma cerimônia muito prestigiada, onde tivemos aí a participação de vários representantes da nossa comunidade, o prefeito Mário, o nosso presidente Marcelo Lanzarim, entre outros ex-prefeitos que estavam lá presentes. Enfim, eu gostaria de parabenizar ao Leandro Índio por todo o trabalho que ele vem executando já, mesmo no período em que estava de forma interina, mas, agora, de forma efetiva, respaldado pelo prefeito Mário, pelo PSDB, ele dá continuidade ao trabalho que já vinha executando como interino, e também dando continuidade a todo o trabalho que era sempre muito bem executado pelo nosso querido amigo Erno Bublitz, que se recupera aí, infelizmente, de um traumático acidente, e nós já aproveitamos para desejar que se recupere o mais rápido possível, mas o Índio, sempre muito sintonizado com o Erno, com certeza vai dar continuidade a todo aquele trabalho que o Erno já plantava desde 2003. Concedam a parte ao vereador Marcos da Rosa. Também vamos ouvir, então, com autorização do orador, em a parte, vereador Marcos da Rosa. Nosso líder, nós devemos, com certeza, agradecer e elogiar o trabalho sempre presto do senhor Erno Bublitz, o Erno Bublitz, que sempre nos atendeu muito bem, sempre fez na medida do possível. Mas não podemos deixar também de agradecer ao prefeito por ter reconhecido o trabalho do Índio. O Índio é um administrador, um cara sensacional, formidável, atende todos os vereadores, é muito educado, cumprimenta todo mundo, se coloca à disposição, conhece os problemas da região. Ele conquistou, inclusive, ele, que é meio escurinho assim, que nem nós, conquistou o vereadorismo mental, a simpatia do povo alemão, da Vila Itopava. Sabe por quê? Porque o povo de Blumenau gosta da ordem, gosta do trabalho, e o Índio é isso aí, é sinônimo de trabalho, de ordem, de respeito. Parabéns, Índio. Presidente, me concede mais três minutos em função dos apartes? Mais três minutos em função dos apartes para a Vossa Excelência concluir o seu pronunciamento. Obrigado, presidente. E endosso as palavras do vereador Marcos da Rosa. Leandro, o Índio é uma pessoa extremamente capacitada, é uma pessoa que tem uma humildade muito grande e também uma vontade de trabalhar enorme e que, como eu falei, vem desempenhando aí um excelente trabalho. E, vereador Marcos da Rosa, é o primeiro intendente sem ter as tradições germânicas, desde a implantação da intendência da Vila, e isso realmente respalda o excelente trabalho e o carisma que o índio tem lá com o povo da Vila Itopava. gostaria também de destacar a visita que fiz hoje ali à abertura da Osterdorf, que é a feira de Páscoa que está acontecendo ali no ginásio Sebastião Cruz, o nosso galegão. Na manhã de hoje, estivemos ali prestigiando o café da manhã oferecido pela Secretaria de Turismo. Está maravilhoso, muito bem decorado. O vereador Ientes também estava lá presente. Estava lá também o secretário Ricardo Stoddick, o diretor Luiz Kerich e também o Richard Steinhausen, ele que é presidente do Conselho Municipal de Turismo. E fica o convite a todas as pessoas que gostem da época da Páscoa, que tenham crianças nas suas residências, visitem ali o ginásio Galegão, porque está finamente decorado, está realmente muito bonito e vale a pena levar os familiares. E, por último, eu gostaria de, primeiro, destacar a nossa participação, a participação do meu gabinete, das pessoas com as quais eu tenho relação, no pedágio da AMA, que é a Associação Amigos dos Autistas. Tem também as imagens lá, por gentileza. Nós ficamos responsáveis pela sinaleira ali no final da Rua João e Ville, com o alminente Barroso. Está aí a equipe. Eu gostaria de parabenizar a todos que participaram desse pedágio. E parabenizar mais ainda as pessoas que contribuíram no sábado pela manhã, o sábado maravilhoso, e que todas as pessoas contribuíram para chegar nesse somatório de mais de 18 mil reais, 18 mil e 400 mil reais, e que vão ser muito bem investidos, como já colocou o vereador Ito, na manutenção do atendimento às crianças com autismo. Então, parabenizar a Simone Gadotti, a todos os voluntários, nesse importante pedágio, como eu falei, vão dar a possibilidade financeira dessas crianças serem atendidas, aproveitando ainda os meus últimos 30 segundos, também, para já destacar a votação de um projeto com relação aos autistas, que nós teremos aqui na sequência, na ordem do dia da Câmara de Vereadores. Na tarde de hoje seria isso. Senhores vereadores, pela atenção. Muito obrigado. Obrigado.